Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Alô Família Azul e Branco, chegou a começar a começar Da tua pé vai sacudir, o A.E.D. vai balançar Com esperança da nova era, que não está a chegar, a chegar Da tua pé vai sacudir, o A.E.D. vai balançar Com esperança da nova era, que não está a chegar Mãe, natureza, o seu poder de criação Criou o povo, a terra e o mar, e deu ao mundo A magia da transformação, do embrião Origem da vida, a evolução Como é tão linda, essa é a razão É teoria, como está sabedoria Da água pra terra, da terra pro ar Criado evoluindo, tomando seu habitat Da água pra terra, da terra pro ar Criado evoluindo, tomando seu habitat Então, então, então Na evolução do tempo Surge o primata Nosso repassado natural Trazendo em si O homem ser universal Que a nossa escola mostra nesse carnaval Da tua fé vai sacudir O ANP vai balançar Com esperança na nova era Que não tarda a chegar A chegar Da tua fé vai sacudir O ANP vai balançar Com esperança na nova era Que não tarda a chegar Mãe da natureza O seu poder de criação Criou o povo até em mar E deu ao mundo A magia da transformação Do elenão O origem da vida A evolução Como é tão linda É ciência e razão É teoria com muita sabedoria Da água, da terra, da terra do ar Seria evoluindo, formando o seu habitat Da água, da terra, da terra do ar Seria evoluindo, formando o seu habitat Então, na evolução do tempo Surgiu primada Nosso antepassado natural Trazendo em si o homem ser universal Que a nossa escola mostra nesse carnaval Da tua fé vai sacudir O ANP vai balançar Com esperança da nova era Que não tarda a chegar Da tua fé vai sacudir O ANP vai balançar Com esperança da nova era Que não tarda a chegar Mãe, Mãe da natureza O seu poder de criação E no fogo até o mar E deu ao mundo A magia da transformação Do elenão O origem da vida